Oi gente, eu sou o Erisman Guajajara. A gente está com uma agenda extensa aqui em Bruxelas, várias agendas. A gente acordou cedo, a gente está aqui no nosso 19º dia. Um grupo foi à imprensa falar um pouco do objetivo da nossa jornada, o objetivo de estarmos aqui. Outro grupo foi se encontrar com a Comissão Internacional de Cooperação e Desenvolvimento aqui do Parlamento Europeu. E a gente seguiu, levando a voz dos povos indígenas, levando as problemáticas que nós estamos enfrentando. Logo em seguida, a gente voltou para casa, a gente almoçou e depois a gente se dividiu novamente em grupos. Onde um grupo foi para uma conferência de partidos de esquerda e o outro grupo foi conversar com partidos de esquerda também, mas são deputados aliados que apoiam a luta indígena, que apoiam a nossa jornada. E a gente continua aí resistindo e enfrentando todos esses obstáculos em defesa do nosso direito, em defesa da Amazônia, em defesa do planeta e em defesa da humanidade. Enquanto isso, a Sônia Guajajara está em Lisboa, com uma agenda extensa também, levando a voz da realidade dos povos indígenas, falando também para as autoridades sobre a morte do Paulo Paulino Guajajara, que foi assassinado brutalmente por madeireiros. E a gente vai aí, caminhando e seguindo, ecoando a voz dos povos indígenas e contando a nossa verdadeira realidade que vivemos hoje no Brasil. Adriano Guajajara E aí E aí E aí Tchau.